Fala aí galera, Bramiroto na área. Esse é um pequeno vídeo do notebook ASUS G751JT. Ele vem com uma GTX 970M, com 3GB de vídeo dedicado, processador i7, HD de 1TB, 16GB de RAM, podendo chegar até 32GB. E o grande diferencial da ASUS para mim é o acabamento dele, que é emborrachado. Como vocês podem ver, ele é todo, 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 emborrachado, todo. Tem essas entradinhas aqui na lateral. Grave de CD. Aqui do outro lado ele tem entrada Thunderbolt. Entrada de vídeo, entrada HDMI. Essa entrada aqui ele recarrega mais rápido, os tablets, os celulares e tudo mais. E é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. É isso aí, valeu, valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.